Atenção emissoras, para o top de 5 segundos. Faltou um? A partir de agora, a Transamérica tem a honra e o prazer de apresentar o programa do ET. E estamos em rede nacional com a Transamérica, a ET. Exatamente, conectadas, depois do top de 5 segundos, a Rede Transamérica. A partir de agora, o programa do ET. 3, 7, 6. Programa do ET. Palmas, 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 muitas palmas, mamãe. Não, não, é nóis, o programa do ET hoje está com alegria de receber um dos maiores narradores do Brasil. Chega pra cá, meu filho. Meu Deus, me solta. De cavalo. Calma, calma, gente. Os caras ficam rindo, não é, Deus? Eu tô rindo do cavalo. Não, é que ele foi de cavalo. Deixa ele continuar, o apresentador é ele. Toma um gole na minha canequinha aqui, Edilson. Edilson, vocês viajaram pra caramba hoje, né? E essas viagens dentro do carro, a gente fica debilitado, esse sol, essas alimentações de hoje, que é uma tragédia. O que que... você tava com algum probleminha? O que que deu? Conta pra gente aí pro programa do ET. Não, caga nada. Desinteria. Baixa consistência. Meu Deus do céu. Jesus, cara. Começou a ver. Mas, é... É... Tá doendo? Tá doendo? Toba. Jesus, começou a bacaria nesse programa. Olha, que grande é, Edilson, hein? Edilson, quando você era pequeno em Telema com Borba, é verdade que você pegava os bichos lá no sítio e que... Conta pra nós que tipo de bicho que era. Tudo misturado. Pô, e vaca, porco. Ai, Edilson, mas... Você gostava de pegar os bichinhos? O que que é? Qual é a parte mais gostosa? O que que eles fazem? Sabe quando o bicho fica assim, dando aquelas... Mordidinhas? Ai, meu Deus. Bom, Edilson, tem uma coisa que você não sabe? A gente deu um laxante pro Fernando Gomes hoje. Hein? Puta, que legal, né? Cabete, caca, cueca, cabete, tudo sim. Palmas, 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 palmas! É demais o programa, é demais, demais! Estou aqui falando com... Edilson de Souza Narrador Transamérica O hotel não se controla. Edilson, e no hotel? No hotel, quando vocês viajam, transmitir jogo? Transmitir jogo? Não vai dar se... Não vai dar pra... Se controla, hein? Se controla, gente. Se controla. Edilson, no hotel, você... Como que vocês fazem pra dormir junto, assim? Toda é essa, dormir junto? Ué, dormi... Ué? Como? Não, junto não, né? No mesmo quarto, você me respeita. Ah, não, beleza. Bom, conta pra gente, assim, você que vem, você vem pegar apartamento junto, né? O Fernando, o Caco. Como é que o Irapitã, o Caco e o Fernando dormem? Não, o Fernando é meio dormente, assim, né? O duro é o Caco e o Irapitã. Sei. O Irapitã parece um tratorzinho. Ah! Meu Deus, o Irapitã! O programa vai ter hoje maravilhoso. Gente, uma curiosidade. Que só o Edilson sabe, ele me contou uma foto. Ah, mas falou do Fernando e do Irapitã e o Caco. Calma. Essa é a curiosidade que o Edilson me contou nos bastidores aqui no Projac. Ah. É verdade que o Caco tem pesadelo à noite e... Ah, eu tô até sem jeito. Não. Me conta, me conta. O Caco tem pesadelo à noite? O Irapitã parece um tratorzinho e o Caco é doente. O Caco é doente, né? Ele tá dormindo, de repente ele vai assim... Meu Deus, repete pra gente o que o Caco faz. Ah, ele tá dormindo, né? Tá roncando. Sim, sim. Parece que vai morrer. Ele fica... De repente ele par de roncar e vai... Gente, gente, gente. Voltando ao seu probleminha, Edilson. Tô até me tomando uma água na minha caneta. Me conta da sua façanha. Você foi... Sofreu um mal súbito. O que aconteceu? Você foi no banheiro e... Sentei no trono. Ah. Né? Aham. Encarei uma forçada assim pra largar o... Sei. Um peidoço, né? Sei. Jesus. Meu Deus. Tava feio, Edilson? Pura água. Pura água. Pura água. Eu tô... Gente, esse programa tá desandando. Ai, ai, ai. Foi feio? Nossa, mano. Sabe aqui que chega a subir, ah? A subir é o nosso? Como é que tá o nosso? Não, aqui tá fechadinho. Nunca foi usado. Não? Tá fechadinho? Nunca foi usado mesmo? Não. Não, aqui tá fechadinho. Nunca foi usado. Olha, Edilson. Certeza? Absoluta. Ah, beleza. Gente, só outra... Só uma pergunta, Edilson. Já que tá... O negócio tá arrombadinho assim... Serve pra mais alguma coisa aí? Não. Só tem uma serventinha esse troço aqui. Serve pra quê? Ô... Toba. Ô, chega, gente. Chega, chega, chega. Conversei aqui com Edilson de Sonda, narrador atrás da América. Contando tudo da sua vida nas viagens dos jogos. A qualquer momento eu volto com mais um... Programa do ET. Onde que é isso? exports... A- 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto